Notícias da região, apoio cultural, GMC, graças e materiais para construção, do básico ao acabamento, Tobias Baterias, de Inconfidentes para toda a região, Moura Transportes, serviços de guinchos e empilhadeiras, Edevaldo Corretor de Imóveis, o seu corretora, Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento, Borracharia Vitória, especializada em máquinas agrícolas, CAD, empreendimentos e pavimentação asfáltica, Ubermob, conforto, rapidez e economia, e Constroforte, fábrica de brocos e artefatos de cimento. Esta semana, o prefeito Araújo recebeu em seu gabinete alunos da Escola Municipal Professor Milton Campos, do distrito do Sapucaí. Além do prefeito, estava também o vice Toninho Roque, e junto com os alunos, professoras e a diretora, que falou com a gente sobre este importante encontro entre o prefeito e os alunos daquela escola. Hoje está sendo um dia muito proveitoso para nós, estamos aqui na prefeitura, e nós trouxemos aqui os alunos para entrevistar o prefeito, e o prefeito respondeu todas as perguntas com maior carinho, e a criançada está aqui agora, conhecendo a prefeitura, conhecendo a sala do prefeito, e então está sendo muito gostoso para nós no dia de hoje. E é sobre a apostila, a apostila do segundo bimestre. Para mim, Toninho Roque e todo o pessoal da administração, é um motivo de muita alegria de ter essas crianças todas ao nosso lado, porque a vida deles começa um estudo, aí que eles começam a iniciar realmente uma grande caminhada para o futuro. E nós recebendo eles são os futuros, certamente poderão ser prefeitos, vereadores, no futuro só Deus pertence a Deus, mas são crianças que as professoras, diretoras da escola de Sapucaí, que conhecem toda a história daquela escola que estava abandonada, nós recomeçamos ela e conseguimos concluir a obra toda. E hoje funciona com essas crianças que também são os responsáveis, tanto as crianças, como a diretora, como as professoras, todos que trabalham em função da educação, são responsáveis pelo título que nós recebemos. Em 853 municípios, nós recebemos em segundo lugar, levando em conta que nós já recebemos no passado, em primeiro lugar, por outra organização. Então, essas crianças, essas professoras, essas diretoras, que sempre esteve nos olhos do prefeito e do vice-prefeito. Nós sempre trabalhamos voltado para a educação, para a saúde, enfim, para todos os setores, mas a educação, para mim e para o Toninho Roque, é o princípio de tudo. É onde as pessoas se educam, aprendem, alfabetizam, e quem sabe amanhã ou depois, fazendo a faculdade, e quem sabe amanhã ou depois, uma dessas crianças poderão ser prefeitos e vereadores da nossa cidade. Então, é motivo de muita alegria poder receber, mostrando exatamente que o governo é um governo democrático, e não só atende os adultos, mas atende também as crianças, os desejos das crianças, nas perguntas que fizeram. Então, quero mandar os meus agradecimentos à diretora, às professoras, que trouxeram essas crianças. Essa, sim, é uma iniciativa louvável, trazendo as crianças para conhecer a administração e, de uma certa forma, conhecer a prefeitura. E qual é a finalidade da prefeitura? E qual é o comportamento do prefeito? Por que o prefeito quis ser prefeito? Enfim, todas essas perguntas nasceram e nós pudemos responder. Não trouxeram nenhuma pergunta difícil, mas aquelas perguntas que realmente é importante que as crianças começam de cedo a saber o que é uma prefeitura. Notícias da região Apoio Cultural GMC, graça e materiais para a construção, do básico ao acabamento. Tobias Baterias, de Inconfidentes para toda a região. Moura Transportes, serviços de guinchos e empilhadeiras. Edevaldo Corretor de Imóveis, o seu corretora. Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento. Borracharia Vitória, especializada em máquinas agrícolas. CAD, empreendimentos e pavimentação asfáltica. Ubermob, conforto, rapidez e economia. E Construforte, fábrica de brocos e artefatos de cimento. Baterias, preços baixos 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 e artefatos de cimento.